Muito badalada em meados do século passado, a praia Capixaba de Guarapari atraía muita gente para se esfarear nas suas areias radiativas. Compostas por fragmentos do minério monazita, as areias das praias possuem relativos teores radiativos de tório, latânio, sério e urânio. Essa radiação é que era dita terapêutica. Pesquisa realizada há alguns anos pelo Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, chegou à conclusão de que as areias são terapêuticas de verdade. Os dados usados para isso são epidemiológicos do SUS. Os pesquisadores perceberam que o índice de câncer de mama na região é bem menor do que em outras localidades. Essa descoberta, na verdade, não comprova cientificamente que as areias são mesmo a origem desses benefícios indicados. Se não fazem bem, pelo menos foi comprovado que não fazem mal. Pelo sim, pelo não, eu prefiro arriscar os tubarões do Recife.